E agora a gente tem um convite diretamente de Seara pra uma live de rock and roll, bebê! Olha só! Olá pessoal de Chapecó, a região! Estamos aqui no ensaio da nossa live em homenagem ao Dia Internacional do Rock. Nossa live vai ser no próximo sábado, dia 10, a partir das 19h. No Facebook da Casa da Cultura de Seara e no canal do YouTube do Poco do Lance. Vem com a gente! É isso aí gente! Sabadão amanhã então muita música, semana que vem é o Dia do Rock.